Olha eu aí! E aí gente, como é que vocês estão? Passaram bem os últimos dias? Não. No início dessa semana aí teve vídeo dos namorados, aí você lembrou que você não tinha ninguém. Ou então você que terminou recentemente deve ter ficado feliz pra caramba, né? Aí você sentiu uma falta do ex, mandou uma mensagenzinha pra ele. Aí ele foi e te respondeu com áudio com as melhores palavras que você poderia receber naquele momento. Tô fazendo amor como outra pessoa. Ah, desculpa. É que eu precisava de alguma coisa pra quebrar o gelo, porque hoje a gente vai falar de um assunto sério. Muito sério. Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês pedem pra eu falar desde antes de eu ter um canal no YouTube, quando eu só falava com vocês pelo Snap. Hoje a gente não vai falar só de estudos, mas a gente vai falar do que você pode fazer pra você aprender muita coisa em menos tempo. Que é pra você não ter que ficar estudando o dia inteiro. Então esse vídeo é pra quem tá na escola, quem tá na faculdade, quem tá ajudando pra concurso. Ou então pra quem estuda o dia inteiro, mas acha que aprende pouco. Ou então pra quem estuda muito, eu acho que poderia tirar melhores notas. E eu vou falar pra vocês, eu comecei a pesquisar sobre isso em 2015, na época que eu tava no pré-vestibular. Porque eu tava estudando muito naquela época, só que aquilo tava afetando a minha saúde. Eu comecei a ficar muito ansioso. Aí por causa disso eu comecei a engordar também, fiquei bem redondinho naquela época. E tinha dia que eu tava tão cansado, mas tão cansado, que eu parava no canto e chorava sozinho. Que nem um neném mesmo. E aí eu parei comigo mesmo e pensei, pô, mas será que isso tá certo? Será que era pra eu estudar e ficar maluco daquele jeito? Porque na época do vestibular eu já conheci algumas pessoas que faziam faculdade. Eram pessoas tão normais. Não era aquela pessoa doida que ficava estudando o dia inteiro. Era tipo assim, o Zezinho que jogava bola comigo no fim de semana. Eram pessoas que eu sabia que se divertia bastante, que saia pra caraca, mas mesmo se tirava nota boa. Então eu cheguei na conclusão de que eu não precisava ser neurótico pra estudar. Fora que eu sempre odiei essa coisa de estudar no fim de semana. Quando alguém fala pra mim que tá estudando no fim de semana, eu já fico com ânsia. Eu fico que nem naquele vídeo que eu tava aconselhando a vocês na semana passada. Pelo amor de Deus, não, 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 não. Eu não queria ser essa pessoa que era neurótica com os estudos, entendeu? E aí depois que eu tava pesquisando sobre esse método, eu comecei a dormir melhor. Eu comecei a ter um melhor rendimento com os meus estudos. Eu tava aprendendo muita coisa em pouco tempo. E eu acabei tendo mais tempo pra aproveitar mais. Então eu voltei a assistir minhas séries, a assistir meus filmes, a encontrar os meus amigos no fim de semana. E até dormir melhor mesmo. E cagar também, cagar não. A cagar é ótimo. Sem aquela coisa na cabeça de que eu tenho que estudar um monte de coisa. Não precisa, calma. Você não vai precisar ser aquela pessoa da escola que fica no canto que não fala com ninguém. Aquela pessoa que não tem amigo direito porque tem que estudar o tempo inteiro. Você vai aprender a estudar, mas mesmo assim curtir a sua vida. E é claro que eu não aprendi isso sozinho, né? Eu pesquisei muito pela internet, mas o que mais me ajudou foi um livro. Esse livro aqui, que o meu avô me deu na época do pré-vestibular. O nome do livro é Como Passar em Provas e Concursos. E o autor dele foi o William Douglas. Que se você pesquisar pela internet, você vai ver que é um cara super estudioso. Que ele passou por um monte de concurso. É um cara muito inteligente. Na época que ele escreveu esse livro aqui, ele só era juiz federal. Era só o concurso mais disputado do Brasil. Só isso, pouca coisa. E antes que você pense que esse livro é propaganda, eu queria que fosse, tá? Porque ele foi caro. Foi o livro que mais me ajudou. Então eu acho que super vale a pena eu dar uma moral pro cara. Eu super recomendo vocês comprarem esse livro, porque esse livro tá muito bom e ele é muito completo. Esse livro tem 566 páginas. Então se tem uma coisa que ele é, essa coisa é completa. Então vamos às dicas mais importantes que eu aprendi com esse livro, que eu aplico na minha vida e que dão super certo. A primeira é você querer melhorar. Não adianta você querer por querer. Tem que ter um negócio lá dentro que te faz levantar e falar Cara, eu quero ser uma pessoa melhor. E eu acho que se você me aguentar até o final do vídeo falando pra caraca, já significa que você quer muito. Então é um processo que já começou. Continua assistindo que no final vai dar tudo certo. A segunda dica é você estar bem descansado e bem alimentado. Eu não sei vocês, mas eu não funciono enquanto eu não dormir direito e não comer uma coisinha gostosa. Então vai pra aula. Dorme antes e come alguma coisa. Vai assistir aula online. Descanse e come alguma coisa. Vai fazer prova. Descanse e come alguma coisa. E cagar. Se você funciona com sono e com fome, ó palmas pra você na boa. Eu tenho quase certeza que você não funciona. Então come e descansa. A terceira dica é bem óbvia, mas tem um monte de gente que faz isso pela metade. Mas pelo amor de Deus, presta atenção na aula. Coloca o seu celular em modo avião e se você não puder, você pelo menos desliga a internet dele. Porque aí você já não vai receber mensagem no WhatsApp. Então já vai estar mais ou menos tranquilo. E antigamente eu gravava muito as aulas, porque eu era bem devagar. Eu não conseguia anotar e prestar atenção ao mesmo tempo. Então se você ainda tá nessa fase de pessoa meio lenta, eu sugiro sim que você grave a aula e que faça anotações. Mas daqui a pouco tu vai aprender a raciocinar direito e você não vai precisar nem gravar mais a aula. Você só vai ouvir e já tum 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 A quarta dica é pra você aproveitar os recursos que você tem, o que não falta hoje é recurso. Hoje tem vídeo na internet, tem livro em PDF, hoje em dia você pode pegar o celular e pesquisar também. E até amigos que estudam junto mesmo, isso daí já ajuda pra caramba. Eu, por exemplo, na época do pré-vestibular eu tinha muita dificuldade com biológicas e tenho até hoje. Mas graças a Deus eu não preciso mais estudar isso. Então quando eu não entendia direito o que o professor falava, eu fazia duas coisas. A primeira era assistir vídeo na internet porque era mais rápido. E a segunda era procurar matéria nesse livro aqui que eu também usei pra caraca na época do pré-vestibular. O nome dele é Intensivo Enem, da editora, deixa eu ver editora. Editora Cermográfica. Essa versão aqui é de 2015, mas já deve ter a versão de 2017. E é um livro completo pra caraca porque ele tem um código aqui que você pode baixar o livro no celular, você pode fazer simulado. Então é outro livro que eu super indico vocês comprarem porque me ajudou muito. E agora que a minha irmã tá começando a estudar com vestibular eu até passei esse livro pra ela que é pra ela ter uma ideia de como é que funcionam as coisas. Na época do vestibular eu também tive muita dificuldade com literatura porque no colégio eu simplesmente não prestava atenção, achava muito chato. E no pré-vestibular eu comecei a gostar bastante, mas ainda tinha dificuldade. Então eu assistia muita aula de um canal chamado Aula D, que eu vou botar até o link na descrição do vídeo. E o professor de literatura desse canal era um cara sensacional, o nome dele é Bira. Então tá vendo, não tem desculpa pra não estudar. Se você tiver dificuldade com a matéria, vai na internet, procura um vídeo, procura um livro, daí ajuda pra caraca. Tem gente até que assina canal aí de vestibular, tem um pessoal que usa muito aquele... Mas pra assinar um negócio desse tu vai ter que ter muito saco pra ficar em casa sentado e ouvir aquilo tudo. Por isso que na época do meu pré-vestibular eu preferi fazer o presencial mesmo, foi a melhor experiência da minha vida. Eu fiz pré-vestibular no melhor curso que eu poderia ter feito na minha vida e eu vou fazer merchan dele também. Eu fiz curso lá no Fator. E cara, que curso sensacional, meu Deus do céu. Foi o lugar que eu vi que dava pra estudar, fazer amizade e se divertir ao mesmo tempo. Foi sensacional, foi o melhor ano da minha vida de verdade. Continuando, a quinta dica é ter um ambiente legal pra você estudar. O lugar que você não vai ficar se distraindo, sabe? E eu vou falar pra vocês, eu odeio estudar em casa. Porque toda vez que eu estudo em casa, isso acontece. Gabriel, meu filho! Oi! Desce aqui rapidinho, meu filho, ajudar a mamãe. Duas horas depois... Não chama muito não, é que eu tô estudando. Gabriel, vem aqui rapidinho ajudar a mamãe. Eu me prometo que vai ser a última vez. Dois mil anos depois. Gabriel, vem aqui de novo, é rapidinho. Quer amar não também? E aí, por causa disso, eu acabo estudando em shopping, em biblioteca. E eu estudo no ônibus também, porque eu pego engarrafamento ferrado pra ir pra faculdade, entendeu? Então, naquele engarrafamento, eu consigo estudar a matéria do período inteiro. Então, é uma dica super importante. Você tem que ter um lugar bem legal pra você estudar. Eu até indico a vocês a estudarem em lugares que tem outras pessoas estudando. Porque eu não sei vocês, mas eu não consigo estar num lugar que tá todo mundo lendo, dá vontade de ler também. É incrível, é bizarro isso. E até porque, dependendo do lugar e das pessoas, você consegue tirar dúvida. Por isso, até que quando tem prova na faculdade, eu chego um pouco mais cedo e encontro os meus amigos lá pra tirar umas dúvidas. Porque, inclusive, pesquisando na internet, eu descobri que uma das melhores formas de você aprender é você ensinar. Então, sabe de uma matéria? Explica pro amiguinho. Você acaba ajudando a pessoa e consegue fixar melhor um negócio na cabeça, entendeu? Eu não entendi o que ele falou. A dica número seis é você fazer resumo da matéria do seu jeito. Sabe as anotações que eu falei pra vocês fazerem dos professores? Não. Quando você chegar em casa, pega aquelas anotações e faz um resumo do seu jeito com as suas palavras. E aí, uma das coisas que eu mais faço é pegar aquele resumo impresso e fazer a anotação, que tem que fazer lá lápis. Deixa eu achar aqui algum resumo de faculdade. Pera aí. Aqui, ó. Esse aqui é o meu jeito de estudar pra prova da faculdade. Aqui, ó. Vou botar pertinho pra vocês verem, ó. Tudo grifado, tudo rabiscado. Mas, pelo menos, é uma coisa que tá do teu jeito. Então, facilita pra você entender depois, sabe? Ou então, pra quem não gosta de ficar imprimindo folha e gastando dinheiro com impressão, faz no computador mesmo. Um aplicativo que eu uso pra caraca quando eu faço a anotação é o OneNote. E aí, eu faço muitos meus resumos pelo OneNote. Porque tem como desenhar, tem como grifar, tem como puxar a setinha e escrever coisa. E a vantagem dele é que quando você tá com internet, você consegue sincronizar. Então, quando você tem o OneNote no celular, tudo que você escreve no computador vai pro celular também. E isso foi super útil na época do meu vestibular. A dica número 7 é você associar toda a matéria à vida real. Eu, por exemplo, faço faculdade de administração. E a administração é uma coisa muito prática. Tanto que quando tem trabalho, geralmente é em cima de estudos de casa. O professor vem com uma folhinha que fala, ó, a situação dessa empresa é tal. O que você faria? Só que antes mesmo da faculdade, na época do pré-vestibular, eu associava tudo que acontecia no pré-vestibular ao que acontecia na vida real. Eu associava principalmente matérias de humanas. Então, eu tive até mais facilidade ainda com isso. E é bom você associar a matéria à vida real, porque isso faz você ver que aquilo é importante de algum jeito, sabe? Você vê que a matéria serve pra alguma coisa. Menos Bhaskara. Isso daí realmente não tem funcionalidade nenhuma na sua vida. Inclusive, já que eu falei de Bhaskara, as matérias de cálculo você vai ter que aprender na mão mesmo. Infelizmente, o único jeito de você aprender matérias de cálculo é praticando. Não é à toa que eu sou ruim com cálculo até hoje. Eu sou obrigado a falar. A dica número 8 é você saber o seu horário. Por exemplo, o meu melhor horário pra escrever roteiro de vídeo é de madrugada. Já o meu melhor horário pra estudar é no fim de tarde. Então, você tem que testar os horários até você descobrir onde você é mais produtivo. Se é de manhã, se é de tarde, de noite, de madrugada. Mas vai ter que arrumar um jeito. Procura o que você acha. A nona e última dica é você ter vários meios pra relaxar quando você estiver estudando. Principalmente se você estuda mais de uma matéria no dia. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de videogame. Então, vamos supor, eu acordei e fui estudar história. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendiam bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão venceu pouquinho a pouquinho. E aí, estudei história e depois eu fui estudar matemática. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2. 3. Acertou. Eu não vou terminar a história e vou direto pra matemática. Eu vou ter que dar uma desintoxicada, entendeu? Então, eu acabei de estudar a história, eu vou lá, jogo um videogame, assisto um episódio da minha série. E isso também depende muito da pessoa, né? Por exemplo, a minha irmã, ela gosta de relaxar lendo. Então, se não bastasse ela estudar o dia inteiro, quando ela tá livre, ela tá lendo mais coisas. Então, então, procuro. O cachorro do vizinho não... O cachorro do vizinho, ele decide latir exatamente no momento que eu tô falando. Impressionante. E a décima dica é ter bons amigos. Você deve estar se perguntando, pô, mano, não tem nada a ver com o assunto. Mas tem sim. É muito importante você ter amigos pra você poder falar sobre qualquer coisa, inclusive estudos. Eu lembro que na época do pré-vestibular eu fiz amizade pra caraca. Mas de todo aquele pessoal, eu tinha um bondezinho de umas 5 pessoas, que aquele bonde ali a gente tocava o terror. A gente almoçava junto, chegava a tarde, a gente estudava junto, chegava no fim de semana, a gente saía junto. Então, sempre que eu queria conversar sobre estudos, tinha que ser com aquele pessoal, porque aquele pessoal tava me acompanhando o ano inteiro. E aí você pode até estar pensando... Ah, mas o pessoal sai o ano inteiro, esse pessoal não estuda, esse pessoal não faz nada da vida, esse pessoal não deve ter passado pra nada. Mas aí você tá completamente enganado, porque eu e todos os meus amigos daquele bonde a gente passou pra faculdade. Eu faço administração, teve amigo meu que passou pra medicina, teve amigo meu que passou pra engenharia. Cada um fez uma coisa doida diferente. Então é isso aí, esse foi o vídeo mais requisitado do canal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que agora você deixe de ser aquela pessoa doida que estuda o dia inteiro e que no final ainda tira nota ruim. Se você gostou dessas dicas, dá seu like aqui embaixo, escreve pra mim alguma coisa. E até se você aplicar mesmo, deixa passar uns dias, depois você volta aqui e escreve pra mim o que você achou, se você conseguiu aprender mais coisa em menos tempo. E se você estuda muito e tem amigos que estudam muito, compartilha esse vídeo com seus amigos também, eu tenho certeza que vai ser muito útil. E aí eu acho que uma coisa muito importante é a gente ser ajudado, mas também ajudar todo mundo. Então tenta compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, compartilha no grupo da sua turma da faculdade, da escola. Porque quando a gente encontra uma coisa útil, a coisa mais importante a se fazer é espalhar essa coisa. E é claro, se você gostou desse vídeo, me segue aqui nas minhas redes sociais, vamos interagir. Escreve pra mim no Facebook, escreve pra mim no Twitter, fala alguma coisa no meu Instagram. Eu uso todas as minhas redes sociais com muita frequência. Então tenho certeza que a gente vai interagir bastante, beleza? Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu!